A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de reflexão desta manhã, deste sábado abençoado que o Senhor nos dá para viver. Que bom ter você aqui no canal para começar mais um dia muito abençoado na presença de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de sonho. Ontem eu falei um pouco sobre isso e hoje eu quero dar continuidade. Sabe por quê? A nossa avaliação do que é bom para nós não pode ser baseada apenas nos sentimentos, porque o sentimento é gerado no coração, no nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Isso está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. E levado por emoções, podemos perder grandes oportunidades na vida. Sabia disso? Alguns perdem a chance de ter uma carreira promissora porque cismam que estão sendo perseguidos pelo chefe. Olha só. Ou por alguém na empresa. Em vez da pessoa criar uma resistência e lutar contra isso, ela perde a chance porque cisma dessa forma. Outros perdem a oportunidade de ter um bom relacionamento porque acreditam que o outro pode traí-lo. Já outras pessoas desistem de tudo porque não suportam a pressão do dia a dia, pois não aguentam mais passar por um período de provação. Deus não nos chama para ser assim. Pessoas assim não possuem persistência. Você precisa ter esperança de que mesmo as coisas que elas estejam difíceis para você, tudo vai dar certo. Se você plantou sonhos e ainda não os realizou, é porque os brotos de sua realização, esses brotos, ainda não cresceram o suficiente para você colher. Se até as plantas e os vegetais têm certo tempo para serem semeados e para serem colhidos, quanto mais nossos projetos, eles devem ser gerados no seu devido tempo. Então os sonhos para você chegar lá, para você desfrutar de um sonho realizado, tem um tempo. Se o agricultor colher uma fruta fora do tempo, ela estará sem o sabor original. Você já viu isso. Já deve ter colhido um limãozinho que ainda não estava na hora de colher e não deu caldo nenhum. Assim ninguém vai querer consumir e se sentir, se insistir em fazer dessa forma, o de sabor de ingerir a fruta será amarga, azedo e pode fazer mal. O mesmo ocorre com os nossos sonhos. Se Deus nos entregá-los na hora errada, tudo mais dará errado. Então o que nos resta fazer é persistir, porque um dia colheremos os frutos daquilo que plantamos. Isso é tanto verdade? Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, tudo tem o seu tempo certo. Então a gente tem que também ter essa paciência. Mas o que eu faço nesse período? Às vezes esse período também é um período de lutas. Você vê isso, por exemplo, no livro de Jacó. Ele lutou lá no Val de Jaboque com Deus e era necessário. E ali ele sentiu dor. Por isso eu quero agora dizer para você o seguinte, a dor da luta entre sonhar e realizar, pode ser que existe a dor da luta. Se for para sentir dor, que seja para receber as bênçãos. Agora o que acontece? Infelizmente a maioria das pessoas sente dor por causa das escolhas erradas. Não é verdade? O que gera ainda mais dor. Tais atitudes dizem respeito ao pecado contra Deus, contra o próximo, etc. Quando alguns erros vêm à tona, causam dor, decepção e angústia. Jacó, eu estou falando sobre ele, ele estava lutando pela bênção dele. Lutou com Deus. Falou, Deus, eu não vou desistir daqui até o Senhor me abençoar. E ele lutou e Deus o abençoou. Então, pensa nisso. Jacó foi abençoado porque estava debaixo do plano de Deus. Porque foi persistente e porque sempre pensava, ele sempre tentava de novo. Ele não desistia fácil. Assim como o agricultor que nós falamos antes. Se Jacó recebesse tudo que almejava, ainda jovem, ele lutou sete anos. Aí de repente ele descobriu que era a Lia, não era a Rebeca, a abençoadinha dele. Aí ele trabalhou mais sete anos. Ele trabalhou quatorze anos. Que luta, né? Então, na hora certa aconteceu. Não é errado ter ambição, desde que tenha na medida certa. Em vez disso, se você receber a bênção na hora errada, essa bênção pode até se tornar uma maldição para você. Pode ser um problema, porque você não vai ter maturidade sem esse envolvimento com Deus. E você não saberia administrar bem essas coisas. Então, olha só. Se a história que você está escrevendo, que você está aí, fosse em uma pregação, daqui 20, 30 ou 100 anos, o que ela teria escrito, né? O que seria escrito? Você gostaria de ser lembrado como alguém que lutou para alcançar a bênção? Ou como um covarde, né? Que deixou de lado por mera falta de fé e perseverança? Isso é muito sério, porque eu falo sempre aqui no canal que nós temos que lutar. Lutar, lutar, lutar sempre. E eu quero orar para que você lute sempre, pela sua bênção. Se for para ter dor, que seja lutando pela coisa certa e não pelas coisas erradas que a gente às vezes faz. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir persistência. Eu quero pedir, ó Deus, resiliência. E eu quero pedir esperança, Senhor, para esta pessoa. que ela nunca desista dos seus sonhos, porque se ela não desistir, ela verá os seus sonhos realizados na hora certa, na hora que o Senhor vai definir isso para ela. Então eu peço que ela tenha paciência e que ela tenha sabedoria. E se houver alguma dor neste percurso, Senhor, o Senhor estará do lado para abençoar. E que seja uma dor em prol da bênção. E não por conta, ó Deus, de algo errado que essa pessoa fizer. Em nome de Jesus, eu a abençoo e declaro ela vitoriosa. E que ela viverá os seus sonhos, todos eles. Pois são promessas do Senhor. E ela não vai desistir até realizá-los. Em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu like, o seu joinha. Se inscreva no canal. Venha fazer parte aqui com a gente. Deus abençoe. Se inscreva no canal.